e esse site que eu trouxe para você hoje ele vai te pagar r$ 25 para você usar esse site realizando algumas missões cadastrou você já ganha os r$ 25 durante esse vídeo eu vou te mostrar o que é necessário fazer para você poder sacar essa grana mas lembrando você pode ganhar muito mais nesse site só que eu tenho que deixar claro para você é um site que vai te dar renda extra não é algo que vai te dar liberdade financeira beleza fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o que é necessário fazer para você fazer o teu cadastro para você ganhar os 25 para você ganhar muito mais agora agora se tu quiser liberdade financeira assim como eu e um grupo de amigos que fazemos parte de um grupo que ganha pics todos os dias dessa forma aqui ó se você observar somente na data de hoje a pics de 6247 6247 2186 6247 somente na data de hoje você quer ganhar pics assim todos os dias usando somente o teu celular mas não parou por aí não olha o meu resultado amigão nos últimos sete dias usando somente o celular nove mil setecentos e noventa e três reais eu deixei para você um link no primeiro link da descrição e no primeiro link do comentário fixado se você quiser conhecer o que é necessário fazer para você usar apenas o teu celular para ganhar renda dessa forma clica aí no primeiro link vai abrir um site assiste o vídeo que tem lá explicativo de explicando o que é necessário você fazer para pertencer esse grupo de amigos que ganha pics assim todos os dias não faz sentido eu te explicar aqui e é importante que você acesse aí entenda o que é necessário fazer fechou agora eu vou te mostrar o site que vai te dar 25 reais por apenas você clicar realizando missões diariamente vem comigo você vai vir aqui nesse vídeo que você tá me assistindo e você vai ver primeira coisa você vai deixar o teu like tá você vai se inscrever aqui no canal vai aqui nesse botão aqui do Sininho e ativa todas as notificações tá no segundo link galera a plataforma os primeiros site ali que eu te falei que dá pics todos os dias é esse aqui mas o site o link para você acessar o site que eu vou te mostrar de renda extra é esse lembrando que sempre vai ser o segundo link na descrição chegou aqui tu rola esse site é o meu blog né até o final vai no rodapé ao clique e acesse o site mostrado no vídeo vai ser esse botão clicou aqui você vai diretamente para a página do site vai ter um segundo botão que vai ser um bônus que eu vou te entregar nesse site também vou ter que rapidão só para mim te lembrar já tava esquecendo cara nesse vídeo aqui vai ter um sorteio de r$ 100 no pics o que você precisa fazer para participar basta você comentar muito aqui como ganhar dinheiro na internet comenta junto também a tua chave pics os ganhadores serão aqueles que mais comentarem então para aumentar a chance de eu sortear ainda hoje para você os r$ 100 você precisa compartilhar muito porque a meta é mil likes Beleza então você compartilhando a galera a gente chega no meu like mais rápido e eu sorteio pics o mesmo valor tá valendo para os outros vídeos do canal então corre lá cara participa em todos os vídeos comenta como ganhar dinheiro e junto a tua chave pics porque se você for o ganhador eu simplesmente já faço o pics para você e tá tudo certo fechou agora vem para a tela do meu PC novamente para mim te mostrar o site para tu ganhar 25 reais pronto galera clicou lá você vai chegar nessa tela você vai fazer o teu cadastro e olha aqui ele dizendo ao o clipe cash é o nome do site tá você lucre diariamente impulsionando publicações de forma automatizada basta você clicar e faturar todos os dias convide seus amigos e fature muito mais com a formação de equipe é obrigado a convidar para ganhar não é obrigado mas é claro que potencializa muito a forma de você ganhar em qualquer site de ganhar dinheiro galera e se você quiser convidar e não quiser aparecer relaxa que eu vou te entregar um bônus nesse vídeo que vai potencializar tudo e mudar o jogo você vai sair na frente de 99 por cento da galera que não usa o bônus que eu vou te entregar aqui fechou agora vem para a tela eu já fiz o meu cadastro e agora eu vou te mostrar um detalhe dentro do site galera vale lembrar que é um site que ele te paga r$ 25 mas ó volta e meia ele vai ficar indisponível assim a opção de 25 você precisa ficar atento se nesse nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo ele já não tá mais disponível os r$ 25 mas ele lança essa promoção ele disponibiliza isso aqui volta e meia vai aparecer para você assim ó disponível vai aparecer um botão laranja aqui disponível cadastrar gratuitamente e você vai ganhar os r$ 25 que beleza a Vinícius então aqui quer dizer que tem que investir não você não precisa investir você simplesmente vai ficar atento a esse site na hora que liberar aqui as opções de você cadastrar gratuitamente você se cadastra ganha a tua grana aqui caso você queira tá não tira dinheiro do teu bolso você tem que investir apenas que realmente tu ganhou para poder ganhar dinheiro aqui no site eu não recomendo você tirar dinheiro do bolso e é possível sim você ganhar dinheiro no site para depois tu investir cara esse site tem várias provas de pagamento canal do Diego Alves ele publicou prova de pagamento do site então o site está pagando sim beleza se permita como eu te falei é esse site é de renda extra então se permita você ganhar 25 nesse 25 no outro 10 no outro sem no outro no final do mês cara vai dar um montante significativo e talvez muito mais do que você ganha aí de carteira assinado tá o que você precisa fazer então para você ganhar dinheiro nesse site primeiro de tudo é fazer o teu cadastro ficar atento aqui caso você não queira investir aqui do teu dinheiro ficar atento a hora que vai liberar esse botão aqui ó no momento ele já atingiu a meta do dia muito provavelmente ele vai liberar no dia seguinte assim que liberar você já cadastra e ganha os 25 pila e você vai poder realizar missões tá bom assim que você se cadastrar no plano de 25 você vai clicar em tarefas ele não vai abrir para mim porque eu não tô cadastrado no plano de 25 tá galera você vai vai abrir as missões para você que são apenas anúncios ou vídeos do clicou em cima tu já ganha o valor que eles estão oferecendo aqui o cada plano cada vip ele tem um valor diferente que você ganha tá é um valor diferente que você ganha ele mostra aqui galera um ganho significativo eu vou ser sincero com você eu não acredito que esses valores valores maiores aqui você vai receber mas esses valores menores aqui Carol esses aqui eu garanto isso aí eu já vi várias provas de pagamento de valores pequenos de valores grandes eu não vi ainda não cresça os olhos cresça apenas lembra que eu te falei que é site de ganhar renda extra beleza aqui são os pacotes aqui são as pessoas que tu indicou caso você queira aí aonde entra o pulo do gato o bônus que eu vou te entregar se você observar aqui agora esse robô ele tá postando nesse exato momento os outros vídeos no meu canal isso aqui eu vou te dar gratuito um robô que realmente vale a pena todo esforço galera se você que não gosta de aparecer você que não gosta de convidar ninguém esse robô é para você porque literalmente ninguém vai saber quem é você você simplesmente vai fazer como eu compartilhar por exemplo nesse momento eu tô compartilhando os meus vídeos em grupos do Facebook e de renda extra Olha aqui esse grupo tem 1.100 pessoas e ele compartilhou esse vídeo do meu canal você tem noção de quantas visualizações eu vou adquirir através desse único grupo mas esse a vantagem galera é que esse robô ele tá compartilhando aqui eu compartilhei mais de 200 grupos por dia você pode fazer o mesmo tá bom mas você deve estar criando uma objeção que você só tem celular e esse robô aqui funciona só para PC relaxa eu vou sortear junto com o Pix nesse vídeo nos outros vídeos do canal lembra que eu te falei que vai ter um sorteio de r$ 100 no Pix então vai ser sorteado o ganhador vai levar o bônus do sorteio do Pix e também vai levar um robô que serve para Instagram WhatsApp Telegram e Facebook para você usar 100% no celular aí cara não tem mais desculpa para tu dizer para mim que não ganha dinheiro no celular não tem mais desculpa mesmo tá bom Olha o que que tu vai fazer a opção de saque ó saque no Pix tu vai preencher suas informações aqui tá bom você precisa preencher suas informações 100% caso você queira mudar de senha aqui também e assim por diante agora lembra bem do que eu te falei aquele site ali é site de renda extra agora se tu quer liberdade financeira tu tem que clicar no primeiro link da descrição no começo desse vídeo eu te mostrei o resultado dos sete dias não foi olha o resultado dos meus últimos 14 dias galera de pics que eu venho recebendo 15.064 reais ou se você quiser fazer parte do grupo de pessoas que ganha pics assim todos os dias isso aqui é resultado dos últimos 14 se você quer receber pics todos os dias você simplesmente clica lá ver o que é necessário fazer para você fazer parte desse grupo de pessoas que realiza tarefas usando o celular e simplesmente é pago e muito bem pago para isso fechou não parou por aí vou te deixar mais um bônus nesse vídeo primeiro de tudo é você vir aqui ó ver se verificar se esse botão aqui tá vermelho clica nele ele tem que ficar assim vai no sininho ativa todas as notificações agora eu vou te deixar com mais um robô galera esse robô aqui do paypal que ele te paga até $1200 para você assistir vídeos sem investir nada sem comprar curso sem nada beleza beleza vou te deixar para você um outro site uma ferramenta no Google para você sacar até $800 sem precisar investir você precisa assistir esse vídeo se você quiser ganhar dinheiro assistindo o vídeo sem comprar curso eu vou te deixar mais um site aqui que vai te pagar $220 que é esse daqui ó sem comprar sem investir absolutamente nada Lembrando que todos os vídeos aqui do canal eles vão ser sorteados para ganhar cem reais no pics à medida que bater a cada mil likes é sem reais que vai ser sorteado para você participar basta você comentar muito mesmo como ganhar dinheiro na internet comenta junto a tua chave do pics e compartilha muito para que a gente possa bater a meta de mil likes e cada mil likes eu vou sortear sem reais então não perca oportunidade você vai ter a chance de além de você ganhar um site para você ganhar dinheiro você ainda vai poder ganhar dinheiro de forma gratuita sem investir nada apenas participando do sorteio aqui do canal galera não perca tempo vai lá comenta muito compartilha muito eu te vejo no